E lá vamos nós, e lá vamos Onde você vai lá pescando? Pescador, não sei o que está querendo pescar não, mas Vamos embora Pescador, não sei o que está querendo pescar não, mas Olha a ponte do rio que cai Eu vou te dar a ponte do rio que cai Eu vou achar agora também, ó. Tem aquela cascada lá também. Mas ela é baixa, né? É. Tem aquela cascada, né? Tem aquela cascada. Tem aquela cascada, mano. Com umas balas ali, ó. Acho que tá na floresta aqui, dentro do lago. Aqui, né? Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. Vamos pegar uns barcos, corrida de barco. Acelera, amor. Vamos embora, vamos embora. Já tá 100 por hora. Olha os pezinhos. Vamos lá. 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 Pega o pato ali agora. Pega o C, Paty. Pega o C, Paty. Pega o C, Paty. Pega o C, Paty, não é fácil não. A Flávia só está fingindo que está pedalando. O melhor que ela está pedalando é eu. É o que eu estou sentindo. A Flávia só passou as condomadas aí. A vela é pequena, amor É, agora só que eu não vou fazer a mão Agora eu só chequei A vela é pequena, não pode mais ou não? Eu não vejo a vela, não pode É que eu não vejo a vela, não pode Vai, vai, vai Pessoal, ele tava com uns barquinhos Tipo umas, umas lanchinhas O negócio parou Ou ainda vai continuar Não, vai continuar Só que agora com um barco maior Vai ficar aqui um pouquinho pra nós ver o sistema